E a vista aqui da Serra Oriental, embaixo é o Curitamphan, que é o rio Gurupatuba, esse aqui de baixo. Lá de cima é o Rio Amazonas, olha só a vista linda aí. E ali é a boca do Amazonas, onde os navios que vêm de Belém e Manaus entram.